Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira de muitas informações a respeito do Botafogo de Futebol e Regatas Nesse nosso conteúdo de noite, de noite, nosso conteúdo noturno quero falar sobre muitos detalhes a respeito do nosso glorioso O primeiro, atualizações em relação ao jogo contra o Ceilândia sobre torcedores 15 mil ingressos já foram comercializados e eu estou na torcida e eu acredito que esse jogo nós tenhamos 25 mil alvinegros no estádio Nilton Santos uma partida em que o Botafogo já entra com uma vantagem de gols interessante tem ali a classificação bastante encaminhada pode até mesmo perder o jogo, coisa que não vai acontecer com certeza o técnico Luiz Castro deve rodar um pouco o elenco e a gente vê o alvinegro já um pouco mais, digamos que, tranquilo em relação a essa partida que pode ser a primeira vitória do técnico Luiz Castro no estádio Nilton Santos Nesse jogo nós temos 15 mil ingressos comercializados vocês já podem comprar as suas entradas através de www.botafogo.com.br ingresso já compre seu ingresso para a partida de quinta-feira a partir de R$ 3 e também se vocês quiserem, e é claro, é importantíssimo que vocês se atentem mandem essa informação agora em seus grupos WhatsApp domingo o jogo não será às 18 horas, será às 16 vou falar isso sempre aqui no canal porque tem muita gente achando que a partida será às 18 horas o horário mudou a pedido da Globo jogo às 16 horas no estádio Nilton Santos ingresso a partir de R$ 5 para quem é sócio torcedor do Botafogo então se você não comprou, compre, vamos colocar 25 mil pessoas na quinta-feira e 35 mil pessoas no próximo domingo esse é o compromisso de todos nós botafoguenses com a nossa instituição, com a estrela solitária de General Severiano quero ver esse jogo de quinta-feira muitas alterações deverão acontecer na partida Oyama e Cuesta não poderão atuar então são dois desfalques certos porque o zagueirão jogou pela equipe do Internacional na competição e o Oyama pela equipe do Mirasol então o Botafogo certamente terá duas alterações no time agora quais serão as outras? eu colocaria o Carly para jogar eu colocaria o Kaique e o Romildo para jogarem ali colocaria o Xai para ser titular daria rodagem para o PK daria rodagem para alguns jogadores que ainda não tiveram tempo por exemplo, o Vinícius Lopes eu acho que merece um pouquinho mais de tempo pela beirada de campo para ver se ele pode ser um reserva, um jogador interessante então, quinta-feira, 9 horas e 30 minutos Botafogo e Ceilândia se você mora fora do Rio de Janeiro a partida passará através do Sport TV meus amigos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês você tem financiamento de carro, moto, caminhão, ônibus? está pagando caro? então, pagar caro de financiamento é algo bastante complicado mas com a revise hoje vocês poderão diminuir muito as suas prestações em até 70% se você estiver com a prestação atrasada se você estiver ali pagando com muita dificuldade entre em contato agora com o número que está passando aqui embaixo porque vocês conseguirão baixar de maneira impactante o valor que você está pagando hoje a revise hoje é parceira do canal do Tef eu recomendo é uma empresa totalmente idônea parceiraça aqui do meu canal e eu tenho certeza que você vai pagar um valor bem mais baixo do que está pagando hoje eu confio, eu recomendo e vocês vão ligar agora ou mandar uma mensagem para o WhatsApp para esse número aqui embaixo vão falar assim olha, eu quero baixar o valor que eu estou pagando agora tem como? eles vão te dar todas as informações revise hoje tamo junto sempre entre em contato agora fortaleça com seu like inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp é muito importante que outras pessoas conheçam o canal do Tef o bom jornalista Mauro Betting esse que eu estou colocando aqui na foto ele participa de algumas mesas redondas ele é dos canais TNT também do SBT e da Rádio Jovem Pan e participando de uma mesa redonda neste canal ele comentou a respeito de Botafogo e Flamengo e o Mauro cometeu um deslize que na minha opinião é um pouco complicado para um grande comentarista que é ele segundo o Mauro Betting o time do Flamengo aspas para ele né o time do Flamengo não está legal mas também é dever dizer que se não fosse o gatito possivelmente o Flamengo teria goleado o Botafogo menos né Mauro e o lance do VAR que vai além de Flamengo e Botafogo aí começou aquela situação daqui né do frame para cá do frame para cá justificando mas o Mauro falar que o Flamengo teria goleado o Botafogo se não fosse o gatito é muito complexo né porque nós tivemos o lance do Diego Gonçalves que foi um pouco antes da pressão que o Flamengo fez ali na reta final do jogo se o DG faz aquele gol 2x0 talvez nós tínhamos matado a partida se o Tietê chuta um pouquinho mais forte a bola que ele recebeu nós teríamos matado a partida se o Matheus Nascimento faz aquela jogada certa um pouco antes do final do jogo e dá o passe correto ali para o Tietê teríamos feito 2x0 aos 50 minutos e não teria surgido o lance do Davi Luiz então é muito, muito digamos que ilusório você ficar ah o si, 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 si se não existe se eu jogasse na Mega Sena toda semana e acertasse os números eu era milionário e o canal do TF seria uma rede de TV falando de Botafogo compraria uma concessão e colocaria Botafogo durante 24 horas por dia em qualquer canal de TV é muito fácil ficar só no si, no si, no si, no si, no si seria algo é algo totalmente assim que foge da realidade e o Mauro que é um jornalista que eu respeito um dos grandes comentaristas um cara super gente boa que cometeu um erro nessa eu discordo totalmente do comentário do Mauro mas o impressionante é que na mesa ninguém discorda né todo mundo fica assim oh com certeza porque falar de Flamengo dá engajamento pra eles mas nessa o Mauro Betting que não é o Mauro Cesar o Mauro Betting que é o da foto que eu coloquei aqui anteriormente errou e errou feio hein o zagueirão Canu renovou seu contrato com o Botafogo até o ano de 2025 ele que tinha seu vínculo terminando com o Alvinegro agora em dezembro já no mês que vem poderia assinar um pré-contrato é jogador do Alvinegro teve o seu salário reajustado e sua multa também hoje a multa do Canu para clubes estrangeiros é de 81 milhões de reais e a multa para clubes brasileiros é de 50 Canu que teve ali possibilidade de sair do Botafogo neste ano o Canu Corinthians o procurou e o Textor falou isso né textualmente ali na apresentação do Luiz Castro apontando para o Canu ah você foi a minha primeira intervenção aqui dentro do Botafogo já que o zagueiro ele quase saiu mesmo do Alvinegro o seu salário será praticamente aquele que ele iria receber nas propostas que recebeu de São Paulo e também da equipe do Corinthians as informações a respeito do Canu foram divulgadas inicialmente pelos sites GE e pelo meu amigo Serginho Santana do lance dando créditos né claro porque aqui a gente trabalha com créditos quando a informação não é minha eu tenho que trazer as informações de quem as trouxe porque essa é a ética profissional e agora o Canu tem uma tranquilidade maior é um zagueiro que muitos torcedores vão criticar porque renovou eu não sei o que eu não sei o que eu vejo muito hater em cima do Canu e eu não entendo o motivo ele erra e acerta como outros jogadores e é um jogador que está em evolução ainda para zagueiro tem muito a crescer se você pega ele e o Cuesta você tem uma diferença de idade se não me engano de 8 anos entre os dois então a tendência é que o Canu evolua ano após ano ele tem muitos defeitos que precisam ser ajustados mas é um jogador que também tem muitas qualidades eu acredito que com essa renovação a sua cabeça fique no local no lugar vai receber um salário bem interessante e agora ele possa construir uma história bonita dentro do Alvinegro ele que é o vice-capitão o capitão atual é o Carly que não está jogando e quando o Carly não joga o Canu é o capitão Alvinegro e assim foi na partida do último domingo contra o Flamengo parabéns Canu que agora você com o seu aumento salarial com a sua renovação contratual você faça mais boas partidas com a nossa camisa que você merece é isso meus amigos é isso minhas amigas mas o Noite Alvinegro chega ao fim obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência mais tarde serei de volta com mais um vídeo aqui no canal na sua madrugada o Giro de Notícias caso vocês não tenham visto mais dois conteúdos que passaram aqui estão passando aqui do lado assistam agora façam a trilogia canal do TF porque é muito importante valeu tamo juntos fogo neles fui